Eu já vendei dois eniastas oficiais Regra 4, não elogie nego demais, senão ele vai achar que tu amoleceu Regra número 5, não demonstre amor, o amor vai te matar Essa é a tropa da fazenda, os menor vai te macetar Essa mina vem dos alemão só na intenção de dar Correndo de emocionado só pra não me estressar Cuspindo fogo no estado, nós não é de recuar Famosa tropa do mantém, lili vai cantar pro bando Repara no pente de 100 canipeta, tá sorrando Ela não quer saber de nada, no baile ela tá jogando Chamando a atenção dos cria que é pitbull do comando Baforando o lance, enquanto ela dança Derramando o copão de uísque, hoje é dia de marola Baforando o lance, enquanto ela dança Derramando o copão de uísque, hoje é dia de marola Essa é a tropa da fazenda, os menor vai te macetar Essa mina vem dos alemão só na intenção de dar Correndo de emocionado só pra não me estressar Cuspindo fogo no estado, nós não é de recuar Famosa tropa do mantém, lili vai cantar pro bando Repara no pente de 100 canipeta, tá sorrando Ela não quer saber de nada, no baile ela tá jogando Chamando a atenção dos cria que é pitbull do comando Baforando o lance, enquanto ela dança Derramando o copão de uísque, hoje é dia de marola Baforando o lance, enquanto ela dança Derramando o copão de uísque, hoje é dia de marola Baforando o lance, enquanto ela dança Derramando o copão de uísque, hoje é dia de marola Baforando o lance, enquanto ela dança Derramando o copão de uísque, hoje é dia de marola